Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio de expansão do programa Mais Médicos. Neste momento, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, e o secretário de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, Eider Aurélio, conversam com a imprensa. Vamos acompanhar. Com sua equipe, pela coordenação do programa Mais Médicos para o Brasil, doutor Eider Pinto, representando o Ministério da Educação, o nosso ministro Cid Gomes, o Vinícius Ximenez, que tem tido toda a responsabilidade no âmbito do MEC pela coordenação das ações de ampliação do componente ensino do programa Mais Médicos, tem sido um grande parceiro. representando aqui o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que tem sido também na ponta o nosso grande parceiro do programa, doutor Nilo Bretas, estreando na representação do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, o CONAS, o nosso secretário do Rio Grande do Sul, Gabardo. Muito obrigado pela sua presença. E também o nosso parceiro do programa Mais Médicos para o Brasil, doutor Joaquim Molina. registrar aqui a presença de vários dirigentes, de outras instituições que têm sido parceiras. Agradecer a presença de cada um de vocês representando a imprensa. Nós estamos fazendo hoje a divulgação do edital para o programa Mais Médicos para o Brasil. Um compromisso que a presidenta Dilma assumiu com a sociedade brasileira ao longo do processo eleitoral no ano passado, de dar continuidade ao processo de qualificação, de implementação do programa Mais Médicos para o Brasil, que tem sido decisivo para garantir aos brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde o acesso qualificado à atenção básica em saúde. É uma questão decisiva para a reorganização de todo o nosso Sistema Nacional de Saúde, porque nós não podemos pensar em garantia de acesso, inclusive a outros níveis de atenção à saúde especializados. O próprio programa Mais Especialidades, ele para poder efetivamente ter sucesso na sua implantação, ele depende da estruturação da atenção básica e da garantia que todos os brasileiros e brasileiras, particularmente aqueles que vivem na periferia das grandes cidades, aqueles que vivem nos municípios, que têm maior dificuldade de compor as equipes de saúde da família, possam ter uma atenção básica qualificada. Então, hoje, nós temos uma coletiva no qual nós divulgaremos os termos do edital com mudanças importantes no programa, mudanças que visam o aperfeiçoamento, a qualificação e ampliação do espectro de atuação do programa Mais Médicos para o Brasil no componente provisão. Hoje, nós só vamos tratar do componente provisão. É claro que, com a presença do Vinícius, representando o Ministério da Educação, nós também podemos esclarecer qualquer dúvida. Nós temos agora o edital sobre as 39 cidades que não têm curso de medicina e que foram selecionadas em plena vigência para selecionar as instituições de ensino. Podemos também nos colocar à disposição. Podemos falar do eixo infraestrutura, mas, objetivamente, hoje, o edital diz respeito ao componente provimento. Então, eu vou passar a palavra ao nosso secretário de Gestão do Trabalho, o doutor Eider Pinto, e depois eu retomo para fazer um comentário final, antes da gente abrir para vocês. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o ministro, em nome dele, todos os nossos colegas, Conasemes, Ministério da Educação, Organização Pan-Americana de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, toda a equipe do ministério, em especial a equipe aqui da Secretaria de Gestão da Educação e Trabalho na Saúde. Pode passar? Aqui é o cenário atual do Programa Mais Médicos. Nós temos 14.462 médicos atuando na atenção básica do Sistema Único de Saúde. Isso cobre o atendimento de aproximadamente 50 milhões de pessoas e nós temos aquela distribuição tendo médicos em todos os estados da federação. Pode passar? O cenário atual, nós temos 1.846 médicos brasileiros que fazem aquela representação no mapa. Ao lado, nós temos 1.187 médicos formados no exterior, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. E depois, 11.429 médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde e fazendo referência aqui, agradecendo em especial a sempre presença, a participação e parceria, viu, Molina, da Organização Pan-Americana de Saúde. 11.429 profissionais. Esse, pode passar? Esse novo edital, ele aponta uma expansão do programa, como o ministro falou, uma qualificação, uma expansão do programa para até 1.500 municípios. Então, é um edital que ele sai com da oportunidade que 1.500 municípios possam ampliar a quantidade de profissionais que já atuam nesses municípios ou mesmo municípios que não participam hoje do programa, não tem médicos ou mais médicos no território, eles podem solicitar esses profissionais. Que municípios são esses, né? Quem são esses 1.500 municípios? Esses municípios têm os seguintes perfis, né? Esses municípios são municípios com 20% da população em extrema pobreza, IDH baixo ou muito baixo, municípios das regiões do Semiárido, Nordestino, Norte, com escassez, Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Ribeira, que são grupos que já foram, inclusive, trabalhados e objetos de outros editais em outros ciclos do programa. Então, a gente está fazendo um novo foco nesses municípios, que são municípios que têm uma necessidade importante e uma alta vulnerabilidade da população. Também são regiões de alta vulnerabilidade, de capitais, regiões metropolitanas, e do grupo dos 100 municípios, né? Com mais de 100, no grupo de municípios com mais de 100 mil habitantes, que têm baixa arrecadação per capita. Municípios que participam do PROVAB, eu vou falar um pouco mais sobre o PROVAB, é o Programa de Valorização da Atenção Básica criada por esse Ministério em 2011. Área de Atuação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e municípios com cobertura de atenção básica abaixo do necessário, conforme os parâmetros utilizados pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui municípios em todos os estados da Federação, mais uma vez. Nesse novo edital, os gestores, eles deverão confirmar a participação e solicitar novas vagas no sistema do programa. Esse sistema, o edital, a intenção é publicar, nós já vamos disponibilizar, né, ministro? O edital ainda hoje, mas ele vai ser publicado no Diário Oficial amanhã e amanhã mesmo, às 20 horas, ou 18 horas, Felipe? Fiquei na dúvida agora. 20 horas, às 20 horas, o sistema já vai estar aberto para os gestores municipais começarem a fazer as adesões, né? Então, dos dias 16, amanhã, até o dia 28 de janeiro, os gestores poderão fazer essa confirmação da participação do programa e a solicitação de vagas. As vagas são avaliadas segundo parâmetros que consideram a necessidade da população, a cobertura da atenção básica que aquele município já tem e a capacidade instalada das unidades básicas de saúde. Pode passar, por favor. Esse, tem uma novidade, né, nesse edital, porque o programa, o Mais Médicos, ele incorpora o programa de valorização da atenção básica. O que seria isso na prática, né? O programa de valorização da atenção básica foi criado em 2011 justamente para poder fazer uma oferta de integração em ensino e serviço, oferecendo também bolsa e especialização para esses médicos atuarem na atenção básica, então, especialização em saúde da família, e para eles atuarem em áreas com maior necessidade e vulnerabilidade. Então, nós temos objetivos coincidentes com os objetivos do Mais Médicos. Um grande atrativo desse programa sempre foi a garantia de 10% de pontuação para a residência médica. Então, é um programa que sempre foi mais atrativo para os recém-formados, médicos que se formavam, que têm interesse de fazer outras especialidades e que o programa dava a oportunidade de fazer a especialização em saúde da família, atuar na atenção básica do SUS, atendendo a população com necessidade e ainda agregar 10% da população. Ó, 10% de pontuação para a residência. Mas é um programa que tem um tempo determinado. O Provabe, ele sempre tem um tempo de um ano, que é o tempo dessa formação do profissional. Então, cada município que está no Provabe, se ele tem cinco médicos no Provabe neste momento, fevereiro agora termina a turma e ele fica com a necessidade de ver se outros cinco médicos ou mais vão ou não vão ter interesse em ir para aquele município. Então, tá bom. O que significa essa incorporação do Provabe no conjunto do Programa Mais Médicos? Primeiro é incorporar ao Mais Médicos as 2.920 vagas do Provabe hoje, que são médicos do Provabe, que estão de acordo na formação, estão fazendo a formação com o aproveitamento de especialistas e que compõem equipes de atenção básica que estão atendendo a população. A população terá a segurança da continuidade no atendimento. A gente incorporando isso, a gente não tem mais essa insegurança anual se aqueles postos de trabalho, aqueles locais de integração e ensino de serviço serão ou não serão ocupados pelos profissionais. Dar oportunidade ao médico do Provabe, que deseja continuar na mesma unidade de saúde, no mesmo posto de saúde, cuidando da comunidade, dele seguir no programa. Não tem mais a situação de, ao final daquele ano, ele sair. Muitas vezes ele tem um vínculo já com a comunidade, ele está atendendo, tem uma relação boa com a equipe, ele tem interesse em ficar. Essa incorporação garante ele poder ficar mais um ano, mais dois anos, podendo ficar até três anos, como é o normal do conjunto do programa Mais Médicos. E ampliar o perfil do Médicos no programa. A gente passa a ter um programa que é muito mais atrativo aos médicos brasileiros, inclusive, né, ministro? Porque ele consegue trabalhar com oferta maior. Ele interessa tanto ao recém-formado, que no primeiro momento não pensa em ficar atuando na atenção básica, mas tem interesse em fazer especialização para conseguir os 10%, para depois fazer uma outra especialidade, que também é necessária para o SUS. Ele contempla agora aquele que inicialmente foi essa a intenção, mas gostou do município, gostou de trabalhar na atenção básica, tomou gosto pela especialização em saúde da família e pretende continuar, até aquele profissional que não tem interesse em fazer outra especialização, porque ele já é médico de família, já atua, já fez essa decisão, e ele pode ficar mais tempo no município, através de mais médicos, até, por exemplo, três anos. Pode passar? Pode passar. Em cooperação, então, médicos brasileiros, CRM Brasil, né, terão duas opções. Optar pelos benefícios do Mais Médicos, ou seja, ajuda de custo, auxílio moradia, alimentação, que são pagos pelas prefeituras, permanecendo até três anos no programa. O Mais Médicos, como todos os senhores sabem, ele tem um investimento para tentar fazer esse profissional fixar o município. Então, tem o auxílio moradia, tem todas as ações para estimular que ele continue e que ele não faça uma passagem para o município, ele continue, daí de um até três anos, né? Ou ele tem a opção de optar pelos 10% de pontuação na prova da residência, permanecer por um ano na atenção básica, mas, nesse caso, com a incorporação, depois desse período, ele não é mais obrigado a ter que sair do município. Ele agora pode continuar dois ou três anos, porque ele passaria por Mais Médicos e, nessa incorporação a Mais Médicos, ele teria, inclusive, todos os benefícios. Mantém, então, tudo que já tinha no Provab, mantém tudo que já tinha no Mais Médicos, só que a gente faz uma incorporação do Provab no Mais Médicos, que é melhor para a população, dá mais segurança assistencial para a população e para o gestor, e ele amplia o leque e interesse, em especial, para os médicos brasileiros. Pode passar. A prioridade para Médicos formados no Brasil, então, vai seguir a legislação. Então, nós temos, primeiro, cada uma das vagas ofertadas no programa. Primeiro, ela é ofertada para o médico com o registro no país, o CRM Brasil, brasileiros formados no exterior, depois estrangeiros, e depois estrangeiros formados fora do país, né? e depois a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. O médico poderá optar pelos benefícios, como eu já disse antes, do Mais Médicos, ou o médico com o CRM Brasil, ele poderá optar pelo benefício do Mais Médicos ou 10% da pontuação do concurso da residência. Cada profissional poderá optar por até quatro municípios. Então, na hora que ele faz a inscrição, ele coloca os quatro municípios que ele tem interesse de atuar. Aqueles que não ficarem em nenhum dos municípios escolhidos, em um dos quatro, terão outras duas oportunidades para escolher vagas remanescentes. Então, nós teremos três chamadas em sequência. E os médicos que já atuam na atenção básica hoje, eles só poderão ingressar no programa em municípios com maior vulnerabilidade. Então, se ele já atua no determinado município, ele só pode entrar no programa se ele for para um município que tem mais necessidade do que esse município que ele já atua. Pode passar? O processo de seleção de vagas é esse, a primeira chamada. Imaginemos, município A com três vagas, município B com cinco vagas e município C com duas vagas. Então, o primeiro teve cinco interessados, aliás, sete interessados. Os três entraram, ainda remanesceram, ficaram excedentes quatro nessa primeira chamada. O município B tinha cinco vagas, três foram para essas vagas. Ele ainda tem duas vagas ociosas e o município C, duas vagas e ninguém se interessou nessa primeira chamada. Numa segunda chamada, pode passar? Numa segunda chamada, aqueles quatro que tinham interesse em ir para o município A, dois deles conseguiram ir para o município B, o que preencheu as vagas do município B, e um daqueles que originalmente interessam no município A, ainda não conseguiu a vaga porque a intenção dele era ir para o município B. Pode passar? O outro foi ali para o município C e já conseguiu, embora não tinha sido a interesse dele original, ele já conseguiu a vaga no município C. Na terceira chamada, a gente tem aquela pessoa que tentou ir para o A no primeiro momento, na primeira chamada não conseguiu, tentou ir para o município B no segundo momento, na segunda chamada não conseguiu, tem a opção da terceira chamada para poder ter o município C. Então, todas as vagas, repito, em síntese, seguem a regra, isso aqui nós estamos falando, por exemplo, da primeira chamada para o CRM Brasil, e isso dá uma oportunidade importante ao cada um colocar quatro municípios e a gente ter três chamadas. Só depois que a gente já concluiu as três chamadas para o CRM Brasil, pode passar? Ah, pulou ali, né? Só depois que a gente teve as três chamadas para o CRM Brasil, é que a gente vai abrir as vagas remanescentes para os médicos brasileiros formados no exterior. Feita essa seleção, se houverem vagas remanescentes, elas vão para os intercambistas, havendo ainda vagas remanescentes, elas vão para a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. Nada diferente do que já está previsto na lei e que já foi feito em todas as etapas anteriores do programa. A classificação dos médicos, quando é considerado a primeira opção dele e quem daqueles que tem aquela primeira opção naquele município, quais vão ocupar as vagas, ela é feita através de um barema, um quadro, fazendo uma pontuação, que temos título de especialista em Medicina de Família e Comunidade, com a pontuação máxima de até 30, experiência comprovada na Estratégia de Saúde da Família, no mínimo de seis meses, e pontuando a experiência até três anos. O que isso sinaliza? Sinaliza esse perfil de pessoas que já optaram pela atenção básica e que querem atuar, atendendo a população com mais vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, ter participado de Programa de Educação para o Trabalho, PET, Vigilância, Saúde da Família, Saúde Indígena, os Estágios de Vivências no SUS, ProUni e Fies. Aqui, um foco claro em relação, olhando para esse que é o recém-formado, esse que, a princípio, tem o interesse em estar atuando e conseguindo os 10% de pontuação para a residência. O desempate é a maior proximidade entre o município desejado e o de nascimento, para que o médico fique perto da sua região de origem. A gente tem vários estudos que mostram a importância da gente tentar fazer e aproximar esse profissional da sua cultura, da comunidade, onde passou a maior parte do tempo, que o nosso interesse é ter essa pessoa continuando, atendendo e cuidando da população, e também a questão da idade. Pode passar? Por fim, as próximas fases são, como eu já disse antes, os brasileiros formados no exterior, estrangeiros e cooperados. Então, após a alocação dos candidatos brasileiros, caso haja as vagas desocupadas, será aberto esse período de inscrições. Eu vou mostrar o cronograma na frente, mas o período é de 10 a 20 de abril. Persistindo vagas, serão abertas inscrições para estrangeiros formados no exterior. O período é de 5 a 15 de maio. E o módulo de acolhimento para os médicos intercambistas já é de 8 a 26 de junho, que é a última turma. Então, a gente começa o processo amanhã e a gente vai fazendo a seleção até 26 de junho. Lançamento de editais. Outra questão importante é a gente apresentar essa regra do jogo, né, ministro? Que é o lançamento de editais. Concluído esse edital, que eu mostrei para vocês, que começa amanhã e vai até junho, 26 de junho, a cada trimestre a gente passa a sempre oferecer vagas em abertos. A gente sabe que tem, pode ter desistência de alguns profissionais, então o importante para a gente poder garantir a continuidade do programa, dar mais segurança para o gestor municipal, para o atendimento da população, é a cada trimestre nós vamos fazer os editais para os profissionais e tudo vai seguir o que nós acabamos de apresentar, a mesma ordem que a ordem definida em lei. Os editais poderão contemplar vagas em municípios que hoje não conseguem aderir pela capacidade instalada. Vocês viram que um dos critérios é ter capacidade instalada nas unidades básicas, nos postos de saúde, para que o médico possa atuar. Do conjunto dos municípios, 21 municípios hoje têm necessidade, mas não têm condições de receber esses profissionais. 18 desses 21 municípios, eles já têm obras do governo federal, do Ministério da Saúde, de construção de unidades ou de ampliação de unidades, mas ainda não foram concluídas. Outros a gente... Os três que faltam. Os três que faltam, nós vamos dialogar para poder tentar garantir isso também. Então, logo, a gente consiga inaugurar esses ambientes, esses consultórios ou essas unidades, eles poderão entrar nos novos editais. O cronograma é esse. 16 agora de janeiro, publicação do edital. De 16 a 29 de janeiro, inscrição de médicos brasileiros e confirmação dos municípios. 4 e 5 de fevereiro, escolha de vagas disponíveis. 11 a 20 de fevereiro, apresentação nos municípios. Então, depois dessa apresentação, alguns médicos optaram por ir e não foram, já entra na vaga para a segunda chamada dos brasileiros. Início da... Que é 23 e 24 de fevereiro. Início das atividades para a primeira e segunda chamada, 2 de março. Depois, repete tudo e a gente tem 17 e 18 de março, a terceira chamada para os brasileiros. E 6 de abril, início das atividades para a terceira chamada. Então, está se considerando aqui, obviamente, se o profissional tem um prazo para poder apresentar ao município, ele não apresentando essa vaga, vem novamente para o sistema. Pode passar. Depois, 10 e 20 de abril, inscrição de médicos brasileiros formados no exterior, escolha de vagas disponíveis 29 e 30 de abril. O mesmo processo, quem não chegou no município disponibiliza a vaga. Chamada para estrangeiros 5 a 15 de maio. De 22 a 23 de maio, escolha das vagas disponíveis. Não se apresentou, liberou a vaga. Aqui já tem o módulo de acolhimento e avaliação para esses profissionais. Depois desse período é que entra, né, Molina, o chamamento para a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. Os últimos médicos, considerando até os intercambistas individuais, estrangeiros, né? Para poder atuar, o início da atividade é previsto em 7 de julho. Passou? Pronto. É isso. Muito obrigado. Estamos disponíveis aí para a discussão. Vou só complementar ou reforçar algumas informações. Essa etapa de consolidação, de ampliação do programa Mais Médicos, como eu disse, ela tem um papel fundamental no fortalecimento e qualificação da atenção básica no nosso país. Insisto, ela se complementa com o conjunto de ampliação da oferta de vagas de graduação nos cursos de medicina. Eu dei o exemplo das 39 cidades, mas existe um processo importante de ampliação coordenado pelo Ministério da Educação. Nós temos trabalhado de maneira bastante aprofundada na formulação de estratégias para também ampliação das propostas de residência médica, que passarão a vigorar de maneira mais importante a partir do próximo ano. Temos esse semestre inteiro, trabalho conjunto do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, da Comissão Nacional de Residência Médica. Nós estamos investindo fortemente junto com os municípios, com os estados, na qualificação da infraestrutura, das 26 mil unidades básicas, nós temos um volume muito importante de unidades agora já entrando em fase de conclusão das obras. Quer dizer, o tempo necessário que os municípios levaram, até porque as obras são feitas de maneira descentralizadas para poder fazer a listação, a execução da obra e o início das atividades, a ampliação da rede de conectividade para que todas as unidades onde nós temos mais médicos possam ter conectividade de banda larga, que tem sido muito importante, agora fazemos esse movimento de incorporação da estratégia lançada em 2011 para dentro do programa Mais Médicos, mas sem acabar com o Provabe, ele se incorpora e nós deixamos para a livre escolha do médico brasileiro, o médico com o CRM do Brasil, poder fazer a opção se ele quer o conjunto de regras que já estavam estabelecidas para o Mais Médicos ou se ele quer trabalhar, ele quer acessar a oferta de benefícios que o Provabe lhe proporciona. Mas num único programa, até porque a tutoria, a supervisão, a integração que acontece lá na ponta era a mesma coisa. Então não existia mais sentido em manter dois programas com coordenações distintas, com lógicas distintas, mas valia a pena e nós vamos manter para a livre escolha dos profissionais médicos qual é o tipo de vantagem que o programa oferece que ele pretende acessar. Eu tenho dito muito, muitos de vocês já ouviram, que nós temos que lidar com a dimensão do nosso Sistema Nacional de Saúde. E é uma responsabilidade imensa do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e dos municípios, através das secretarias municipais, garantir acesso qualificado à atenção básica a toda a população que depende do Sistema Único de Saúde. Nós estamos possibilitando que até 1.500 municípios possam participar do edital desta leva agora do Programa Mais Médicos. Por que eu insisto no até 1.500? Porque é sempre por livre adesão do município. A regra do jogo permite que até 1.500 municípios possam participar. Hoje nós temos 3.785 municípios. Supondo que todos os municípios que estão dentro desse universo de 1.500 possam participar, nós teremos uma ampliação para 4.149 municípios brasileiros atendidos pelo Mais Médicos. À medida em que nós temos 427 novos municípios, ou seja, que hoje não tem... 424, desculpa, 424 que hoje não participam do Mais Médicos e que estão inseridos nesses 1.500. Sendo que, naturalmente, o restante significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. A população que vive nos assentamentos, que vive na periferia das grandes cidades, que vive nas aldeias indígenas, nas áreas de quilombola, nas áreas de menor IDH, é exatamente a população que mais precisa do Estado brasileiro, mais precisa do apoio do Ministério da Saúde nessa parceria com os governos estaduais e municipais, que terá garantido o direito ao acesso. Com regras claras, estabelecidas nacionalmente, com ampla divulgação, sempre respeitando a participação, primeiro do médico com o CRM brasileiro na escolha, depois os brasileiros formados no estrangeiro, depois os intercambistas individuais, complementando, se necessário, com essa valiosa cooperação que o governo brasileiro estabeleceu com a Organização Pan-Americana de Saúde e com o governo de Cuba, através dos médicos da cooperação cubana, que entrarão complementando, caso haja necessidade, como hoje já acontece no programa Mais Médicos. Portanto, um momento especial, não só de consolidação, de aprimoramento, mas de potencial expansão. Nós pretendemos, na primeira semana de fevereiro, fazer uma nova coletiva, aí anunciando qual é o número efetivo de novas adesões, de confirmação dos municípios que já têm mais médicos e que podem, pelos critérios estabelecidos, ampliar sua participação e, naturalmente, do número de vagas. Porque nós só poderemos dizer quantas novas vagas nós teremos a partir do momento em que nós tivermos a efetiva confirmação desses até 1.500 municípios que, pelas regras estabelecidas, poderão participar, poderão aderir dessa etapa do programa Mais Médicos. No mínimo, no mínimo, as 2.920, que já são ofertadas hoje ao Provab, eu já posso dizer para vocês, que estarão disponibilizadas. Mas, naturalmente, poderá ser um número maior, que nós só saberemos no dia 29, se encerram as inscrições, nos primeiros dias de fevereiro, mas nos comprometemos, logo na primeira semana de fevereiro, a gente fazer uma nova coletiva, aí sim, colocando os dados definitivos com os quais nós trabalharemos em termos de oferta de novas vagas do programa Mais Médicos a partir dessa manifestação dos municípios brasileiros. Acho que a gente se coloca à disposição para os esclarecimentos, dúvidas que vocês tiverem e, desde já, agradeço a presença de todos. Eu só vou pedir para que todos façam a pergunta no microfone, identifique de qual o veículo. Boa tarde, ministro. Eu queria só saber, em termos de custos, se é possível estimar com essa nova fase quanto que fica e confirmar o número total de municípios que podem ser beneficiados com os 1.500 a mais, se é 4.149, como o senhor disse. Isso, 4.149 e a dimensão de custos nós apresentaremos nessa primeira semana de fevereiro, porque sem o número de vagas, nós não temos como poder adiantar qual é o impacto, qual é o tamanho da ampliação de custos que nós teremos neste ano de 2015. Certo? Então, logo no início de fevereiro, a gente responde a duas questões que hoje nós não podemos responder, que é o número total de ampliações, de vagas ampliadas e o valor correspondente. Até porque esse é um pressuposto do programa, a adesão é livre. Tá certo? Então, os municípios precisam, de fato, fazer a confirmação, né? E muitas vezes ele pode confirmar, mas ele pode não confirmar o total de vagas que está disponível para ele. Porque, por exemplo, ele não pretende neste momento... Ele tem seis vagas, nesse momento ele só quer três, por exemplo. Ele pode fazer isso. Nós respeitaremos. Até porque ele tem as suas contrapartidas com alimentação, ele tem contrapartida com hospedagem, né? Então, essa é uma resposta que eu te darei no início de fevereiro. Tá bom? São duas dúvidas. Com esses 1.500 municípios que podem ser atendidos, vai chegar a 100% dos municípios brasileiros. E uma outra coisa é como é que anda a elaboração de mais especialidades. Olha, nós temos 5.570 municípios brasileiros. Nós vamos chegar a 4.149. Até, né? Potencialmente até, porque eu disse que a gente tem 427 que são novos e eles precisariam 100% deles. Agora, o que a gente explicitamente programou é a possibilidade de todos os municípios brasileiros. Quando o doutor Eider apresentou, tem um slide que mostra, logo no começo, os pressupostos, que ele diz o seguinte. Nós avaliamos a necessidade, a capacidade e a oferta atual. Então, para atender a população brasileira que depende do Sistema Único de Saúde. Então, há critérios, nós estabelecemos critérios técnicos no campo da gestão para poder fazer um dimensionamento de necessidades, considerando a população que depende do Sistema Único de Saúde, que utiliza o Sistema Único de Saúde, olhando para o registro, para o cadastro das equipes de atenção básica hoje existentes. Então, a informação prestada pelos próprios municípios e a necessidade. Portanto, eu poderia dizer para você que, se todos os municípios fizerem adesão, nós teremos praticamente 100% dos municípios brasileiros atendidos. Até porque os demais municípios que faltariam, pela essa análise, eles já garantem o atendimento básico à sua população, que depende do Sistema Único de Saúde, sem precisar participar do Mais Médico, já com as equipes que elas contam. Até porque a atenção básica não é ofertada exclusivamente pelo programa Mais Médicos. Já existia e continua existindo a oferta que as prefeituras fazem, contratando através da sua rede própria ou das suas contratações no âmbito dos seus municípios. Agora, eu posso dizer com certeza, se todos os municípios aderirem, com exceção desses 21 que o Eider fez menção, que são municípios pequenos e que não têm capacidade de infraestrutura para receber a equipe médica. E, portanto, eles precisam aguardar concluir as obras de ampliação ou de construção. 18 estão em curso, sobram três que não têm investimento e que nós vamos priorizar, procurar os prefeitos, para que esses três, quer dizer, no universo de 5.570 municípios, nós estamos chegando numa situação muito diferente do que nós tínhamos até 2013, quando começou o programa Mais Médicos. Quanto ao Mais Especialidades, futuramente, nós estamos exatamente no momento de planejamento, trabalhando internamente ainda no âmbito do Ministério da Saúde para poder fazer a concepção. É um desafio muito grande, porque se trata de uma área no âmbito do Sistema Único de Saúde onde nós não temos políticas previamente formuladas. Então, nós não reproduziremos mais do mesmo, ou seja, nós não faremos apenas um aprimoramento da regra já estabelecida para o atendimento em média complexidade e nós estamos numa fase de planejamento interno e, assim que nós tivermos avançado, nós daremos divulgação aos próximos passos do Mais Especialidades. Ministro, boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a característica dessas 424 cidades que não participavam do Mais Médicos e agora poderão participar do programa. Obrigada. Veja, Lígia, é muito importante essa sua pergunta, porque, na verdade, os critérios não foram modificados. Os critérios são os mesmos que estabeleceram o grau de priorização por vulnerabilidade desses municípios. Foram municípios que, por algum motivo, não fizeram a adesão ou chegaram inicialmente a fazer a adesão e não fizeram a confirmação ou, por algum motivo, chegaram, inclusive, a desistir do programa. Então, é uma nova oportunidade que se abre a 424... Eu anotei errado aqui, vai continuar errado na minha cabeça. 424 municípios que já poderiam ter participado e, por algum motivo, não participaram. Nós queremos garantir, seguindo, inclusive, aquela pergunta anterior que eu respondi, está certo? É oportunizar 100% dos municípios que precisam ampliar a oferta para garantir o atendimento à população que depende do Sistema Único de Saúde, o acesso à atenção básica. Não sei se eles vão confirmar. Pode ser que eles digam assim, não, não quero. Está certo? Isso nós só vamos saber agora na primeira semana de fevereiro. Ministro, uma dúvida só. Como se estabelece o número de médicos que cada município pode solicitar os limites? Nós mantivemos a... Depois você complementa aí, mas nós mantivemos a lógica de um médico, uma equipe de saúde da família, para 3.450 pessoas. Que é o padrão de referência de planejamento que a gente vem utilizando sempre para fazer a programação. Olhamos as equipes já existentes, não só do Mais Médicos, mas as equipes de atenção básica que estão cadastradas, o conjunto da população cadastrada, dando prioridade para a população que depende do Sistema Único de Saúde. Está certo? E aí hierarquizamos esses municípios para garantir a prioridade de acordo com aqueles critérios de vulnerabilidade. Por exemplo, nós sabemos que os distritos de saúde indígena, uma área de muita vulnerabilidade e de difícil provimento. É uma área prioritária. Nós pegamos os municípios de extrema pobreza. Os municípios do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Ribeira, Paraná e São Paulo. Então, são vários critérios, mas nenhum deles aqui é novo. Todos foram critérios de hierarquização que já foram utilizados nas etapas anteriores até que se completassem os seis ciclos de provimento que nós fizemos até o final do ano passado, que dá margem a esses 14.462 médicos que hoje compõem o programa. No momento da adesão lá, o município já vai ter estabelecido? Isso. Isso. E, detalhe, com base nos critérios, com base nos critérios que ele mesmo alimenta. Porque nós não inventamos, nós usamos o cadastro que é compartilhado por municípios, estados e pela União. Então, com base nesse cadastro, com base na sua população, provimento, capacidade, tem estrutura adequada, vai aparecer. Seu município pode pedir mais dois, ou pode pedir mais dez, ou pode pedir mais três. E aí, o prefeito, o secretário municipal de saúde, neste prazo, fará uma confirmação. Ok, agora eu quero tanto. Ou, não quero. Se ele não entrar, se ele não alimentar o sistema, nós vamos entender finado o prazo de que o município não quis fazer adesão. E respeitaremos. Ok? Por isso que a gente só pode responder em fevereiro qual é o número final de vagas que terão de ampliação, porque nós dependemos dessa confirmação. Muito embora a gente tenha uma dimensão da quantidade de municípios que participarão do programa. O ministro, na fala dele, ele fez uma boa síntese, que é, a necessidade, dada pela população daquele município, descontada a oferta que esse município já tem, tendo mais médicos ou não tendo mais médicos, mas as equipes de atenção básica, e essa quantidade, entre a diferença e a necessidade e a oferta que já tem, ele precisa ter a capacidade das unidades para poder receber os profissionais. Então, é necessidade, oferta que ele já tem e a capacidade. Ministro, voltei no dabante. Mas há algum estudo, alguma estimativa da oferta que vocês vão ter disponível esse ano? O programa começou em 2013, está hoje com 14 mil. Vocês esperam chegar ao final desse ano com uma oferta de quantos médicos? E a outra pergunta é, os cubanos continuarão ganhando menos do que os médicos estrangeiros nessa fase? Então, vamos lá. A resposta sobre quanto nós chegaremos, eu poderei te dar no início de fevereiro. Porque nós estamos invertendo, nós estamos trabalhando com um padrão de necessidade. É claro que nós temos limites orçamentários financeiros, nós já temos uma programação orçamentária que foi feita no ano passado, que vale para esse ano, e é em cima dela que nós estamos trabalhando. Mas vamos aguardar para ver qual é o tamanho da demanda. Eu gostaria até de já te dar essa resposta, mas eu só posso dá-la quando nós tivermos a oferta para dizer, olha, conseguimos garantir 100% de todo o que foi pedido este ano, ou conseguimos chegar a 80%, a 70%, a 50%, não posso dizer. Porque vai depender efetivamente dessa confirmação por parte dos municípios. É uma confirmação aguardada. Os prefeitos, os secretários municipais, a nossa entidade que representa os secretários municipais, que representa os secretários de Estado, que têm sido parceiros, eles têm perguntado desde outubro do ano passado, setembro, outubro, quando que vai ter uma nova etapa, quando se vai abrir de novo. E nós precisávamos fechar o ciclo, fazer esta reestruturação. São aprimoramentos importantes, é você deixar de ter dois programas e trabalhar com um só. Então, isso vai trazer uma ampliação de oferta e um processo de gestão mais simplificado. A gente dá o exemplo do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 100 médicos do Provab e outro número do Mais Médicos. Não tem diferenciação. E em relação à sua pergunta sobre a situação dos médicos cubanos, eu te responderia assim, eles continuarão a ser remunerados de acordo com os termos da modalidade de cooperação que se estabeleceu entre a Organização Pan-Americana de Saúde, o governo brasileiro e o governo cubano. Não significa que eles ganhem mais ou que eles ganhem menos, que eles ganham diferente. Porque eles são funcionários públicos do governo cubano, vêm numa missão de cooperação. O nosso, a transferência de recursos é feita para a Organização Pan-Americana de Saúde, que mantém a cooperação com o governo cubano. Eles continuam tendo todos os salários depositados deles, de carreira, na sua conta, lá no seu município, na sua cidade. Eles continuam com seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários, porque eles são profissionais que vêm numa situação especial, diferenciada. Eles vêm numa missão de cooperação internacional, não deixam de ser servidores públicos, diferente dos demais profissionais que participam, que têm uma regra estabelecida. Aliás, uma regra estabelecida na legislação, que vem dando muito certo, haja vista o baixíssimo número de, não só de desistências desses profissionais, como a enorme satisfação. E eu vou dizer com toda a satisfação, a enorme satisfação da população brasileira, dos secretários municipais de saúde, com o programa Mais Médicos, e em especial com todos os médicos brasileiros, estrangeiros e cubanos, que participam do programa Mais Médicos. Um programa que deu certo, passou pelo crivo crítico de um processo eleitoral muito difícil, mas mostrou que prefeitos de todos os partidos, secretários municipais de todos os partidos, secretários estaduais de todos os partidos, compreendem a importância da atenção básica, a mudança estrutural que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, está fazendo para a gente, em 2026, conseguir alcançar um número de médicos brasileiros, em número suficiente formados no Brasil, para poder garantir provimento na nossa atenção básica, que passa pelo aumento da graduação, número de vagas de graduação, que passa pelo aumento do número de vagas de residência médica, que passa pela descentralização da formação, mas que passa pelo provimento emergencial, sempre dando prioridade, como já está previsto na lei, para o médico brasileiro, depois para o médico brasileiro formado no estrangeiro, que ainda não tem o seu diploma validade, para os estrangeiros, e por fim, para os médicos da cooperação, que sequer escolhem, porque aí nós temos a oportunidade, já no final do ciclo, de fazer o provimento e colocá-los nos locais de mais difícil acesso, onde a gente ainda não consegue fazer com profissionais brasileiros. Quantos existiram aqui mesmo? Nós vamos atualizar, nós vamos atualizar rapidamente, mas nós temos 11 mil, deixa eu só pegar aqui, 11 mil 429 médicos cubanos participando do programa Mais Médicos, e nós tivemos 35 desistências nesse universo. Desde quando, ministro, aproveitando? Desde o ministro do programa. Pois é, eu queria essa data, desde quando chegaram, quando foi que chegaram os médicos cubanos? Outubro de 2013. Desculpa se não foi outubro, novembro, mas... Final, final? Final de 2013. Esses são os dados que fecham setembro, outubro, aí na coletiva de fevereiro a gente vai fazer uma atualização de todos esses dados, mas assim, dá 0,3%, né? Para desespero, e aliás, imediatamente substituídos pela cooperação. Quando a gente tem algum tipo de desistência, a organização pan-americana tem a responsabilidade e imediatamente faz a substituição. para desespero daqueles que são contrários ao programa. Mas eu quero insistir, chega de disputa ideológica, chega de disputa política, já passou, acabou. A população brasileira, os gestores da saúde, todos nós temos clareza de importância de qualificar e garantir a atenção básica à saúde. Esse debate está superado, literalmente superado. Tanto é verdade que a gente, com a maior tranquilidade e atendendo a solicitação dos prefeitos, dos secretários, dos conselhos municipais da população brasileira, vai fazer o aperfeiçoamento, a qualificação. É um processo que, muito provavelmente, nós iremos que fazer até aí mais um, dois ciclos, à medida em que a formação de médicos brasileiros seja capaz, seja suficiente de suprir as nossas necessidades e nós contaremos. E, talvez, lá para o futuro, 2040, 2035, nós vamos ter, como todos os países do mundo têm, há um critériozinho de provimento emergencial. Eu quero dar o exemplo, alguns de vocês já ouviram isso, do meu diálogo durante a última Assembleia Mundial de Saúde com a ministra de Saúde da França. Eu perguntei, como é que vocês estão fazendo? Vocês tinham médicos cubanos aqui? Não, agora nós não precisamos mais. Falei, ah, é? Vocês conseguiram resolver? Não, nas regiões de difícil acesso, a gente traz os médicos romenos, é mais fácil, tal. Quer dizer, todos os países, os Estados Unidos têm, tal. Nós tivemos um problema mais grave, estamos enfrentando, certo? E vamos lidar com um firme propósito traçado no programa Mais Médicos, que é fazer o provimento, fazer formação, investir na infraestrutura, descentralizar para que essa formação ocorra em todo o país e criar o conjunto de estratégias necessárias para garantir à população brasileira a atenção básica de qualidade. Ela é decisiva, não muda a realidade dos nossos pronto-socorros, dos nossos hospitais, dos nossos serviços especializados, de uma população que cada vez envelhece mais, tem mais doenças crônico-degenerativas, se nós não tivermos uma atenção básica qualificada e que garanta a oferta a quem mais precisa, uma oferta com vínculo, com continuidade do cuidado. A atenção básica não se faz igual na UPA, que você resolve o sintoma do paciente e depois manda ele tratar um especialista ou a atenção básica. É ela que cuida e que dá qualidade. E é isso que o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, com essa parceria importante com o Ministério da Educação, está construindo. Então, quero considerar, e não vou me furtar esse debate nunca, naturalmente, mas como superado esse debate, porque agora a nossa tarefa é juntos fazermos as qualificações necessárias, os aprimoramentos necessários. Quando eu assumi, em fevereiro do ano passado, nós precisamos, naquele período, fazer alguns aprimoramentos. E na época eu disse, muitos outros irão. Então, a incorporação do Provab, por exemplo, é um. A outra é uma rotina trimestral de provimento. Então, se o médico brasileiro passou na residência, se o médico brasileiro arrumou um emprego melhor e resolveu ir embora, não vai esperar seis meses, um ano, para fazer um novo ciclo de provimento. A cada três meses, se abre um novo ciclo, se faz como rotina e passa a se apreencher as vagas para garantir a atenção básica. Ministro, boa tarde. Cristina, da TV Globo. O senhor me desculpa, mas eu fiquei um pouco perdida nos números. Então, eu queria ver se eu entendi direito para não escrever nenhuma besteira. Pelo Provab, são 2.920 vagas, certo? Isso. Em quantos municípios? Já lhe digo. De cabeça eu não sei, mas eu tenho. 900 e... Cerca de mil. Já, já. Eles estão em 985 municípios. Tá. Desses 985, 219 hoje não tem médicos do Mais Médicos. Os demais têm médicos do Provab e do Mais Médicos. Pois é. Então, o que eu quero entender é o seguinte. Quando o senhor fala que o programa agora do Mais Médicos está sendo ampliado para 1.500 municípios, nesses 1.500 municípios, esse número do Provab está incorporado? Desculpa, está incorporado, só que eu não disse que nós vamos ampliar para 1.500 novos. Dos 1.500, 424 são novos. São novos. Não tem. Não tem mais médicos. Não, eu só quero saber se o Provab, se esse número de municípios do Provab, esses 219, estão incluídos, então, nos 400 que não tem mais médicos? Estão, nos 424. Ok. Então, o Mais Médicos agora está sendo ampliado para 1.500, sendo que esses 420 e poucos não tem nenhum médico e isso inclui os 219 do Provab. Exatamente. Ok, perfeito. E o raciocínio correto. Tá. E o senhor disse que não pode dar, então, agora o número de vagas nesses 1.500 municípios, que isso só mais à frente... Só em fevereiro, quando eles confirmarem. Ok, tá bom. E a outra coisa que eu queria entender é qual é a diferença de benefícios dos médicos do Provab para os dos Mais Médicos. Eu sei que, claro, os Mais Médicos têm uma série de aqueles auxílios... Não, não, mas são muito simples. Tá, mas o Provab é só a questão da residência ou tem mais algum? Não, tem mais um, tem mais um. Isso que eu queria entender. Primeiro, no Provab, ele tem o compromisso de ficar um ano e antes era só um ano. Então, uma das mudanças que nós estamos fazendo é que ele continua precisando ficar só um ano para ganhar os 10% na residência, mas se ele quiser ficar o segundo ano, ele pode ficar. Se ele quiser ficar o terceiro ano, ele pode ficar e continuar usando os 10% na prova de residência sem ser cumulativo. Essa é uma mudança. Muitos médicos do Provab, quando foram para essas cidades, gostaram. E disseram, poxa, mas eu não posso ficar mais um ano? Antes não podia. Agora pode. No Provab, ele ganha esses 10%, mas ele não ganha aquela ajuda de custo inicial prevista no Mais Médico e ele não ganha auxílio moradia nem auxílio alimentação das prefeituras. Então, ele vai ter que fazer uma opção. Eu quero os 10% e eu não ganho auxílio moradia, eu não ganho auxílio alimentação da prefeitura. Mas posso ficar só um ano com a opção de estender para dois ou três anos. O do Mais Médico, ele tem ajuda de custo para a instalação, ele tem o auxílio moradia, o auxílio alimentação e o compromisso de três anos. Claro que ele pode desistir, mas o compromisso inicial é de três anos, não é de um ano. Mas, de agora em diante, tudo isso é Mais Médico, com duas possibilidades de opção. O que o médico faz e nós vamos... Porque para nós não dá diferença. É o médico na equipe, cuidando da comunidade, fazendo um curso de especialização, com tutoria e com supervisão. Então, na prática, para os municípios, o que dava diferença era se ele vai ter que entrar com auxílio moradia ou auxílio alimentação. E não tinha certeza de que ele ficaria três anos, porque antes não podia. Só podia ficar um ano. Agora, se esse médico tiver interesse, ele pode ficar três anos. São só essas as diferenças. Eu tenho uma pergunta, aquele que entrava no formato dos turmas de médicos, pode optar pelo formato de provável? Não, na entrada, quando ele fizer adesão agora, e isso só vale para CRM brasileiro, os estrangeiros não têm essa opção. Ele vai ter que fazer uma opção de qual das duas modalidades ele quer participar. A única diferença é que ele vai estar alerta de que ele não fica só um ano, se ele escolher a modalidade provável. Ele pode continuar depois, por opção, segundo, terceiro. Está acontecendo muito isso, o que é bom, o que mostra que, de fato, não só a população se vincula ao médico e à equipe, mas o médico e a equipe também se vinculam à população. Isso é não só a experiência brasileira, mas a experiência internacional também mostra isso. Ministro, é Ricardo da Voz do Brasil, TVNBR, ainda sobre o Provab. Os profissionais do Provab, que terminam agora em fevereiro, eles têm a opção já de fazer a opção pelo Mais Médicos agora, ou, caso contrário, eles podem se inscrever no Mais Médicos, enfim, em outra modalidade, nesse edital também? Obrigado. Eles podem fazer as duas coisas, porque, como eles têm CRM validado, se abrir a oferta... Agora, só tem uma regrinha que está estabelecida, é que ele não pode ir para um lugar onde tenha menos vulnerabilidade. Nós não queremos tirar alguém que está, por exemplo, em Fortaleza e tirar um médico... Desculpa, que está em uma cidade do interior do Ceará e ele faça a opção de ir para Fortaleza nesse primeiro momento. Então, a ideia é que, se ele quer participar, ele sempre tem a opção, mas a gente não resolve um problema criando outro. Então, sempre priorizando os lugares de maior vulnerabilidade. Mas ele vai poder fazer a opção de continuar, está garantido os 10%, quando ele for fazer a prova de residência dele no ano que vem, ou no outro, ele vai usar os 10%. São decisivos na classificação, por isso que é muito estimulante. Ou ele pode se inscrever no programa mais uma vez, porque ele é médico brasileiro, ele pode fazer a opção. Claro, verdade. Ele, nessa linha, né? Então, o que a gente tem? Se os 2.920 médicos do Provab decidissem, com o edital abrindo amanhã, continuar atendendo a mesma comunidade, o programa permite isso. Qual o outro elemento importante? Tem um município que tem 10 médicos do Provab no interior do Ceará. Esse município pode ter 5 médicos que queiram continuar, esse ele já faz a afirmação e ele continua, e o programa está garantindo que vai abrir 5 vagas para a seleção geral, para outros médicos ocuparem a vaga daqueles lá. Então, cada profissional, isso do ponto de vista do município, do ponto de vista do profissional, individualmente, essa pergunta que você fez, ele tem a possibilidade de já confirmar o lugar que ele está trabalhando, ele continuar, ou a possibilidade de mudar de lugar, mas mudando de lugar, ele tem que ir para um lugar que tem mais necessidade que o lugar que ele está. Ele não pode sair de Fortaleza e ir para Recife. Se ele sair de Fortaleza, ele vai ter que ir para um município menor e com mais necessidade. Agora, de qualquer maneira, esses 985 municípios que tem Provab hoje, tem a garantia de que a oferta vai ser colocada. Seja para alguém que escolhe modalidade Provab, seja alguém que escolhe modalidade mais médico tradicional. Porque para nós não tem mais diferença agora. Agora é tudo mais médicos. Ministro, Janaína, Agência Rádio Web. Eu gostaria de saber se a questão da revalida continuará não sendo obrigatória. Novamente, a primeira escolha é feita pelos médicos brasileiros que têm diploma validado, ou seja, que têm CRM Brasil. Primeira. Eles têm três rodadas de escolha para poder ser atendidos em uma das suas quatro opções. Só depois que esses médicos terminaram o seu processo de escolha, é que serão ofertadas as vagas para os médicos brasileiros formados no exterior, que não têm ainda o seu diploma validado. Esgotada essa fase para médicos intercambistas individuais que não têm diploma validado. Esgotada essa etapa oferecida aos médicos cubanos da operação, de cooperação com a organização pan-americana. Portanto, a resposta é a seguinte, o exame de revalidação continua existindo. É fundamental que a gente tenha o máximo possível de médicos brasileiros formados no exterior fazendo o exame de revalidação. Nós não temos absolutamente nada contra, pelo contrário, queremos que cada vez mais médicos possam ter o seu diploma validado, mas manteremos o processo de provimento previsto no programa Mais Médico, utilizando as regras estabelecidas pelo Congresso Nacional e que hoje fazem parte da legislação brasileira. Estou conversando aqui, né, ministro, com o Ministério da Educação. Lembrando que o Revalida foi um processo criado por este governo. Esse ano ele teve quase 2 mil inscritos, o número aumentou bastante, não chegou a ser 100%, mas o número aumentou bastante. E justamente esses profissionais que já revalidaram, um profissional que formou fora do Brasil, seja brasileiro ou não, revalidou. Ele revalidou, ele tem a opção de trabalhar em qualquer lugar, como qualquer médico do país, mas ele também tem a opção de entrar no Mais Médicos. E ele entra justamente na primeira turma, que é os médicos brasileiros, porque se ele revalidou, ele já tem o CRM Brasil. Mas que não fique, não paire qualquer desconfiança da posição do governo em relação à importância, né, e a necessidade, inclusive, de aprimorar, que é uma responsabilidade que tem sido feita. Não há nenhuma discordância quanto a isso. Boa tarde, ministro. Manuela, TVCNT. Minha pergunta é sobre o CPMF. O senhor defende a volta do tributo e, durante os 10 anos que esse imposto vigorou, foram recolhidos mais de 200 bilhões e poucas melhorias a gente viu no Sistema Único de Saúde. Caso a CPMF volte, como garantir que esse dinheiro vai ser realmente investido só na saúde? E o senhor acredita que o governo tem uma base forte no Congresso para conseguir aprovar esse tributo, uma vez que, em 2007, no governo Lula, ele foi uma derrota histórica? É, quem leu a minha entrevista dada a uma colega aqui presente sabe que eu não defendi a volta da CPMF. Vamos aqui para o quebra-queixo, gente? Oportunamente, eu me manifesto, mas eu não defendi a volta da CPMF. É só ler a entrevista na íntegra e não o título da matéria. Vamos lá, gente. Você assistiu ao vivo de Brasília ao anúncio de expansão do programa Mais Médicos, feito pelo ministro da Saúde. Arthur Quioro disse que a expansão do programa Mais Médicos é um compromisso assumido pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com ele, a medida pretende melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Um compromisso que a presidenta Dilma assumiu com a sociedade brasileira ao longo do processo eleitoral no ano passado de dar continuidade ao processo de qualificação, de implementação do programa Mais Médicos para o Brasil que tem sido decisivo para garantir aos brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde o acesso qualificado à atenção básica em saúde. É uma questão decisiva para a reorganização de todo o nosso Sistema Nacional de Saúde porque nós não podemos pensar em garantia de acesso, inclusive a outros níveis de atenção à saúde especializados o próprio programa Mais Especialidades, ele para poder efetivamente ter sucesso na sua implantação ele depende da estruturação da atenção básica e da garantia que todos os brasileiros e brasileiras particularmente aqueles que vivem na periferia das grandes cidades, aqueles que vivem nos municípios que têm maior dificuldade de compor as equipes de saúde da família possam ter uma atenção básica qualificada. O ministro Arthur Quioro destacou também que os municípios devem manifestar o interesse em participar do programa e que esse novo edital poderá contemplar até 1.500 localidades. Nós estamos possibilitando que até 1.500 municípios possam participar do edital desta leva agora do programa Mais Médicos. Por que eu insisto no até 1.500? Porque é sempre por livre adesão do município. A regra do jogo permite que até 1.500 municípios possam participar. Hoje nós temos 3.785 municípios. Supondo que todos os municípios que estão dentro desse universo de 1.500 possam participar, nós teremos uma ampliação para 4.149 municípios brasileiros atendidos pelo Mais Médicos. À medida em que nós temos 427 novos municípios, ou seja, que hoje não tem 424, desculpa, 424 que hoje não participam do Mais Médicos e que estão inseridos nesses 1.500. Lançado em 2013, o Mais Médicos faz parte de um pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde não existem profissionais. As vagas são oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros interessados em atuar nas regiões onde faltam profissionais. No caso do não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceita candidaturas de estrangeiros. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Mais um quentão aí. Mais um quentão aí. Não tem não como regular aqui? Não tem. Você quer regular? Eu seguro aqui e a gente dá uma virada. A gente tentou, ele estava muito frouxo. Adriano, qualquer coisa segurar, viu? Ele não está segurando, a gente levanta, aperta. Vem, Adriano, vem. Um, dois, três, alô, alô, beleza? Tá tudo certo? Tá bem, vamos. Olá, boa tarde. Agora há pouco, o Ministério da Saúde anunciou a expansão do programa Mais Médicos. Neste momento, o Ministro da Saúde conversa com a imprensa sobre o assunto. Vamos acompanhar. Qual é a demanda? Qual que é? Esse? Pode começar, vai? Você está tudo bem. A gente quer começar a pergunta do seguinte. A pessoa falou que não tem como saber quantas vales serão deixadas nessa fase do programa. Mas, enfim, existe uma demanda por médicos nesses 1.500 municípios. Qual é a expectativa dessa demanda, o déficit a ser preenchido? Então, para poder responder essa questão, nós precisamos levar em consideração qual é a oferta que os municípios hoje já têm, qual é a capacidade instalada, a capacidade dos seus equipamentos de receber mais equipes de saúde da família com médico para atender a população e, efetivamente, qual é a população que depende do Sistema Único de Saúde para que a gente chegue a esse número. Fazendo esta análise nos 5.570 municípios brasileiros, nós chegamos à conclusão de que precisamos ampliar a oferta em 1.500 municípios. Só que nós só podemos agora dizer qual é o número de médicos, de equipes que serão ampliadas, que serão contempladas nesse edital a partir do momento que os municípios fizerem a confirmação, a adesão a essa etapa do programa Mais Médicos. Até porque o Ministério da Saúde não tem como obrigar um prefeito, um secretário municipal de saúde a receber os médicos do Mais Médicos. A gente sempre respeita, identifica a necessidade, mas respeita a decisão da Prefeitura. Ministro, no início do programa, o governo tinha um estudo sobre a carência de médicos no Brasil, que levou, inclusive, a criar o programa. Eu não me recordo exatamente, mas há algum número, não sei se era 20 mil, eu queria saber o seguinte, o que já foi possível fazer em termos de cumprimento dessa meta, independentemente do novo edital? Qual é o déficit de médicos hoje nos municípios brasileiros? Nós, em julho de 2013, trabalhávamos com uma proporção de 1,8 médicos por mil habitantes. E temos a meta de, em 2026, chegarmos a 2,7 por mil habitantes. Isso significa sair dos cercas de, hoje, 400 mil médicos, eram 384 mil médicos lá em setembro, para, em 2026, chegarmos a 600 mil médicos, o que nos permitirá chegar a essa proporção de 2,7 médicos por mil habitantes, que é o padrão que tem, hoje, o Reino Unido. Para isso, estão sendo tomadas uma série de medidas, não só os médicos do Mais Médicos, mas, principalmente, a ampliação do número de novas vagas nos cursos de medicina. Mais de 4.400 novas vagas, de setembro de 2013 para cá, já foram criadas. Hoje, existe um edital para instituições de ensino superior em 39 cidades brasileiras que não contam com curso de medicina. São cidades grandes, com rede, com capacidade para receber uma escola de medicina. E esse é o conjunto de propostas. Nós pretendemos chegar a 11.500 novas vagas de graduação em medicina. E é esse número que vai permitir que, em 2026, a gente consiga chegar ao patamar que, hoje, apresenta o Reino Unido e que apresentam outros países que têm um número equilibrado suficiente de médicos para atender a sua população. E o senhor está falando desses números que se referem a médicos na saúde pública? Médicos no país. Ah, não está na rede privada e pública? Tudo. Sistema Nacional de Saúde. O senhor calcula em 400 mil, não é, ministro? Não, esses são os dados dos registros de médicos registrados no Brasil. Mas se fosse para subir toda a necessidade, seriam quantos os registros? Exatamente. A perspectiva, já considerando o crescimento da população, é de que nós precisaríamos chegar em 2026 a 600 mil médicos. Então, nós podemos trabalhar com um universo de, pelo menos, neste momento, mais 50 a 100 mil médicos, porque nós estamos aí programando o crescimento da população também, naturalmente, já que é uma relação de número de médicos por mil habitantes que estabelece o parâmetro de planejamento do governo federal do Ministério da Saúde. E qual que deve ser o principal impacto da incorporação provada nas médicas? Vai facilitar muito a vida dos secretários municipais, fazer uma maior integração dos médicos, 2.920 médicos que hoje atuam em mais de 900 municípios pelo Provabe. E o que é mais importante, dar oportunidade, sem perder os 10% de nota a mais na prova de residência, permitir que esses médicos que criaram vínculo com a comunidade, que estão gostando de trabalhar na atenção básica no município que escolheram, ficarem mais um ou dois anos cuidando da comunidade. Acho que todo mundo ganha. Ganha a comunidade, os pacientes, ganham as equipes, ganha os próprios médicos que participam do Provabe agora no Mais Médicos e ganha a organização da atenção básica no nosso país. É uma estratégia, então, para fixar esses profissionais, né? Claro. Primeiro porque, quando o Provabe foi criado em 2011, ele foi criado exatamente como uma primeira estratégia de fixação de profissionais, de estímulo à formação de profissionais para a atenção básica. E, à medida em que ela se integra, que ela se incorpora ao programa Mais Médicos, nós temos a possibilidade de qualificar e melhorar esse processo de fixação dos médicos que já está ocorrendo. Aliás, um dos motivos que nos fez fazer essa incorporação foi o pedido dos próprios médicos do Provabe, que gostariam de ficar um segundo ou um terceiro ano participando do Mais Médicos. Quais os critérios, ministro, para poder escolher os municípios que terão condição de aceitá-los? Os critérios são os mesmos que têm balizado o programa desde o seu início, pegando os municípios com mais vulnerabilidade, que têm menor IDH, populações em situação de extrema carência, onde você tem assentamento rural, onde você tem quilombolas, onde nós temos distritos de saúde indígenas, né? As populações onde nós temos mais dificuldade de provimento, o que inclui, inclusive, a periferia das grandes cidades. Agora, é preciso que haja locais para eles trabalhar, é assim como a condição? Esse é um outro pré-requisito extremamente importante. Apenas 21 municípios, hoje, daqueles que poderiam ser potencialmente participar desse edital, ainda não têm a infraestrutura adequada para receber um médico na atenção básica. 18 deles já estão fazendo reforma e ampliação, e apenas 3 que serão objeto de uma atenção muito especial do Ministério da Saúde, para que todos os municípios que precisam oferecer atenção básica para a sua população possam pleitear e participar do programa Mais Médicos para o Brasil. Quais são esses 3 municípios? Eu não sei agora de cabeça, já te passo já, já, tá? Ministro, esse investimento está garantido, essa ampliação está garantida, mesmo com a possibilidade de corte no orçamento? O nosso orçamento para a saúde, ele tem um mínimo constitucional, uma previsão constitucional, e é dentro deste volume de recursos que nós estamos trabalhando. Ou seja, nós havíamos programado no ano passado, no orçamento deste ano, já uma ampliação do programa Mais Médicos, e é claro que vamos priorizar os recursos, porque se trata do programa prioritário do Ministério da Saúde. A atenção básica, qualificada, é prioridade para o Ministério da Saúde. Ministro, o Ministério já tem um balanço, já começou a fazer um balanço de melhora de indicadores de saúde dos municípios atendidos pelo Mais Médicos? Um ano e meio é pouco. Sim. Não, não, mas já tem. Como a gente lida com cuidado continuado, de fato, alguns indicadores sobre a mortalidade infantil, sobre a mortalidade materna, sobre redução de internações sensíveis à atenção básica, demorarão mais algum tempo para se manifestar. Mas nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em breve nós vamos divulgar alguns dados preliminares, inclusive no ano passado, nós já tivemos oportunidade de torná-los públicos, tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples que antes iam para os prontos-socorros quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica e já impactos importantes de mudança de perfil de morbo e mortalidade. Não é no Brasil, no mundo inteiro, há muito tempo se sabe da importância. A atenção básica, bem feita, quando tem não apenas um médico, mas uma equipe de atenção básica qualificada, tem a capacidade de resolver até 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Como era negado a oferta a uma equipe completa com a presença do médico, nós tínhamos uma resolutividade baixa na atenção básica e a necessidade dos pacientes, das famílias, procurarem unidades de alta complexidade, unidades de emergência hospitalar, muitas vezes para resolver problemas simples que deveriam ser resolvidos na atenção básica. E é esse impacto significativamente que a gente já consegue observar hoje em todo o país. Claro que nos lugares onde não se tinha nenhum médico, a mudança é da água para o vinho. Em outros lugares, onde a presença dos médicos, do Mais Médicos, é menos significativa, ela pode ainda não impactar na média dos indicadores tão fortemente. Mas naquelas comunidades desassistidas, que não tinham o direito de contar com uma equipe completa com a presença do médico, o Mais Médicos tem feito toda a diferença. Ministro, para aqueles três municípios que ainda não têm estrutura, de que forma o Ministério vai apoiar? Propondo convênios e como são municípios pequenos, pedindo o apoio das secretarias de Estado da Saúde para que a gente possa ajudar esses municípios a aderirem às ofertas de recursos que o Ministério da Saúde faz para qualificar. A atenção básica, diferente da estrutura hospitalar, da estrutura de um serviço especializado, que requer mais sofisticação tecnológica, uma estrutura, a unidade básica tem um padrão construtivo mais simples, mas ele tem que ter um padrão mínimo, recepção, consultório médico, área para enfermagem, para vacina, para armazenamento dos medicamentos. Então, nós não podemos concordar em fazer a expansão da oferta sem as condições adequadas, ainda mais porque nós estamos apoiando firmemente os municípios no investimento em qualificação da estrutura para possibilitar um atendimento digno à população e condições adequadas de trabalho para os nossos profissionais, inclusive os médicos. E se o senhor não adianta, o que é a relação com mais médicos e o provado é a mesma? É a mesma. Qual é exatamente? 10 mil, 400, pouca... 10 mil reais. 10 mil, 10 mil. Líquido 10 mil. E se por acaso esses 424 novos municípios não aderirem, como é que fica? Isso pode passar por mais vagas? Gente, na estrutura federativa brasileira, a gente sempre respeita a autonomia do município e do Estado. Nós não podemos impor. Se por acaso esses municípios não aderirem, nós vamos reavaliar a necessidade e ver se é suficiente contar com o número solicitado pelos municípios ou se nós podemos reorientar outras prioridades. Mas, a princípio, nós queremos garantir a esses 1.500 municípios que está identificado, olhando a cobertura, a capacidade de atendimento, tá certo? E o padrão de necessidade da sua população, o direito de optar pelo programa. E nós esperamos ter uma ampla adesão, como tivemos até agora, do programa Mais Médicos, desde a sua criação. Existe uma lista desses 1.500 municípios? Sim, sim. No edital amanhã, ele já vai estar disponibilizado, porque, inclusive, ela orienta a escolha dos profissionais. Lembra que os profissionais médicos terão que fazer, os médicos brasileiros, uma opção de quatro cidades. Então, eles precisam saber quantos municípios e quais são que estarão em cada Estado à disposição para a sua escolha. E, da mesma maneira, os gestores que terão o prazo até o dia 29 para fazer a confirmação e dizer qual é o número de vagas, efetivamente, que eles querem contar do programa. Hoje à tarde, a gente, agora, na sequência, já disponibiliza no site do Ministério, porque só sai publicado no Diário de Sua Manhã, mas já vai estar disponível para todos vocês acessarem. Aqui é só uma correção total de municípios. Potencial chegar a Mais Médicos é 4.209. Tá, olha, o Renato está fazendo uma correção aqui. O número total de municípios que potenciais, que podem chegar a Mais Médicos, somando, dentro desses 1.500, existem aqueles que já estão participando, é de 4.209. Não lembro qual foi o número que eu falei. É maior, então, né? Eu falei, esse é maior, 4.209. Desculpa, eu falei o número. Eu estava confuso. Eu tinha feito essa conta e não era diferente. É. Quem me passou o dado não era tão bom na matemática. Você assistiu ao vivo de Brasília ao anúncio de expansão do programa Mais Médicos, feito pelo ministro da Saúde. Arthur Quioro disse que a expansão do programa Mais Médicos é um compromisso assumido pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com ele, a medida pretende melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.